Iniciando a entrevista coletiva com o atacante Robinho. Robinho, a primeira pergunta. O jogo dessa sexta é de extrema importância, é um confronto direto para um lugar no G4. O grupo tem encarado dessa maneira também, a ponto da entrega, da raça e da vontade de ser bem diferente do último jogo na derrota contra a Ponte Preta? O nosso grupo está focado, sabemos que é um jogo difícil, é um jogo onde duas equipes estavam brigando pelo G4, duas equipes qualificadas, a gente sabe da força do Vitória, mas a gente está focado, está trabalhando bem. Ontem a gente fez um regenerativo e hoje a gente vai estar treinando junto com o professor, ver o que ele tem para passar para a gente. E sobre o jogo passado, a derrota, infelizmente acontece, a gente sabia que ia chegar, a gente lutou, buscou, tentamos de todas as formas, infelizmente não conseguimos um resultado positivo, mas faz parte do futebol e agora a gente espera fazer um grande jogo amanhã para que a gente possa sair com os três pontos. Robinho, pelos treinamentos, o técnico Adilson já esboçou a escalação do time para o jogo contra o Vitória? E como o elenco recebeu a notícia da cirurgia do Felipe? Então, sobre o time titular, a gente não teve tempo de trabalhar ainda, ontem a gente fez o regenerativo e hoje ele vai montar a equipe, a gente não sabe qual é a equipe que vai jogar, mas o professor sabe, ele já tem a equipe em mente. Espero que, independente de quem vai jogar, possa fazer um grande jogo e sair com os três pontos. E sobre a cirurgia do Souto, infelizmente a gente ficou muito triste com a notícia, porque a gente sabe o quanto ele ajuda o nosso grupo, o quanto ele batalha, é o nosso líder, é o nosso capitão, então a gente sente muito pela lesão dele, mas que Deus possa abençoar ele e aí ele possa recuperar, fazer uma boa cirurgia e se recuperar o mais rápido possível. A próxima pergunta para você, Robinho. Você estava desgastado e precisava mesmo ser poupado no primeiro tempo do jogo contra a Ponte Preta? Como os jogadores estão encarando essa estratégia do Adilson Batista de fazer rodízio no time e poupar atletas para evitar lesões? Acredita que isso possa atrapalhar o time de ter um entrosamento melhor? Sobre ele ter a opção para outro atleta, eu estava um pouco desgastado sim, a gente fez a termografia, fez o CK, então deu um pouquinho de cansaço, faz parte desse processo importante, que os jogadores possam entender isso, junto com a comissão técnica e todos que fazem parte ali do desenvolvimento. Acho que eu creio que é muito bom, porque são muitos jogos, são 38 rodados, então é importante estar mesclando ali, estar vendo alguma situação de alguns jogadores, outros estão mais desgastados. E eu acho que não é problema não, acho que quem entrar ali dentro de campo vai resolver, vai dar o seu melhor, porque o nosso grupo é muito qualificado e só tem a melhorar cada vez mais. E a última pergunta para você, Robinho. O técnico Adilson Batista disse que a Ponte Preta teve mais gana, a que você acredita ter acontecido isso? Os jogadores que entraram, entraram sem vontade? Não, acho que isso não tem nada a ver, os jogadores que entraram, entraram com garra, com vontade, buscando o resultado positivo, que eram os três pontos. Infelizmente não vê, acontece da gente não estar numa noite boa, numa noite feliz, mas jamais a gente deixou de correr, de buscar, de batalhar, de guerrear. Acho que o futebol é isso, faz parte, e que a gente possa tirar de lição os erros ali e aprendizado para que amanhã a gente possa fazer um grande jogo contra o Vitória e sair com esse resultado positivo, que é muito importante para a gente.